Anacoluto. Sétimo tipo. Tem aí, ó, Universidade de Brasília. Quantas saudades dos amigos do mestrado. Anacoluto, basicamente, é quando você tem uma ruptura do pensamento, da estrutura. Eu começo assim, ó, Universidade de Brasília. Aí eu vou e quebro a estrutura aqui, ó, e falo, quantas saudades dos amigos do mestrado. Tem meio que uma ruptura do pensamento. Eu tô falando uma coisa e dou uma quebrada e trago outra informação, pensando na estrutura sintática. Isso é o que? Anacoluto. Acontece muito quando a gente tá conversando, na fala, tá? Anacoluto.